Eu vou aprender contabilidade Para isso é muito fácil, é divertido Basta clicar aqui no botão No botão vermelho e me inscrever Chega! Agora vamos falar de assunto sério Chega de música, foi divertido Mas vamos ao que interessa Que é estar estudando contabilidade Só que o assunto é sério Apesar da brincadeira, clique no botão vermelho E inscreva-se em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com novas questões comentadas Questões de concurso público E muito material bacana mesmo Para estar buscando conhecimento Buscando a sabedoria Também clique no Facebook No botão curtir Curta nossa página no Facebook www.facebook.com Barra Contabilidade TV Material bacana já está disponível lá Tem coisas engraçadas Coisas sérias Enfim, é um jeito mais divertido De aprender contabilidade Curta, é gratuito Vale muito a pena E isso aí Vamos ao que interessa mesmo Que é resolver a questão número 31 O assunto é matemática financeira Caiu no primeiro exame de suficiência De 2015 de bacharel Venha aí uma matemática financeira Mescala com outros assuntos Vamos ver o que caiu aí nessa questão E vamos aprender um pouquinho mais 31 Uma sociedade empresária Não conseguiu liquidar Uma duplicata Dentro do prazo de vencimento E o fornecedor Enviou a duplicata Para cobrança em cartório Foram cobrados Juros simples A taxa de 1% ao mês Além de uma taxa de cobrança No valor de 150 reais A duplicata Venceu há 14 meses O valor da duplicata Era de 12 mil reais Na data de vencimento Considerando os dados acima O valor atualizado Da duplicata A ser pago no cartório É D A letra A Fala que é de 13.680 reais A letra B Fala que é 13.743 reais E 69 centavos A letra C Fala que é 13.830 E a letra D Fala que é 13.943 reais E 69 centavos Eu vou pedir para vocês Pausar o vídeo E tentar responder Daqui a pouco eu estou de volta E venho dar uma dica para você Mas primeiro Pause o vídeo E mãos na obra Logo eu estou de volta E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Bom Eu vou dar uma dica Para vocês Tentar resolver Se você não conseguiu Sair do lugar A dica é a seguinte Você vai precisar Da seguinte fórmula A fórmula Dos juros simples A fórmula dos juros simples Nada mais é do que J Igual a P Vezes I Vezes N Onde o J É os juros O P É o principal Que é o valor do capital O I É a taxa de juros E o N É o número de períodos Lembra dessa fórmula Que você aprende na faculdade? A gente vai usá-la aqui agora Pause o vídeo Nessa questão E tente responder Com a fórmula Que foi ali passada Daqui a pouco Eu estou de volta E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Como que foi Acertou? Vamos aqui resolver Um passo a passo Para nunca mais Errar esse tipo De juros simples Aliás Esse assunto De juros simples Já foi muito abordado Aqui no canal Contabilidade TV Tem vários outros vídeos Na lista de vídeos De matemática financeira Tem de juros simples Tem de juros compostos Vale a pena você Estar dando uma olhada Depois Para poder Aprimorar o seu conhecimento E lapidar aí Seu conhecimento Nessa área Da matemática financeira Que é sempre muito cobrado Seja aí no exame de suficiência E seja também Concursos públicos Para facilitar a resolução Do lado esquerdo Eu coloquei o enunciado E do lado direito Um passo a passo Qual que é o primeiro passo Para estar resolvendo Esse tipo de questão? É usando a fórmula Que eu dei na dica Eu dei a dica para vocês Tem que usar a fórmula Do juros simples Que nada mais é Do que os juros O que é o juros simples? É igual ao principal Que é o valor do capital Vezes o I Que é a taxa de juros Vezes o N Que é o número de períodos Usando essa fórmula A gente vai descobrir Qual que foi o valor dos juros Esse é o primeiro passo Descobrir o valor dos juros Quanto que dá o nosso juros Aqui utilizando A fórmula de juros simples? Quanto que é o nosso principal? Ou seja, o nosso capital O exercício nos fala Que o valor da duplicata Era de 12 mil reais Na data de vencimento Esse aqui Vai ser o nosso capital Ele não aparece escrito O capital é de 12 mil reais Não vai aparecer escrito assim Você tem que interpretar E saber que o valor da duplicata Era de 12 mil reais Na data de vencimento O valor total da duplicata Era de 12 mil reais Logo vai ser o nosso principal Ou o nosso capital Então você vai encaixar Na fórmula dos juros simples O valor de 12 mil reais Onde esse 12 mil Ele equivale ao nosso P Da fórmula 12 mil reais aqui É a primeira informação Depois A gente vai ter que olhar Aqui na sequência Como que O que vem depois do P Do principal? Vem o I Que é a taxa de juros Aí a gente vai buscar Essa informação lá no enunciado A taxa de juros É de 1% ao mês O exercício nos fala Fala aqui Que foram cobrados juros simples A taxa de 1% ao mês Sendo assim A gente vai copiar Essa informação de 1% É a nossa taxa de juros E depois da nossa fórmula Vem o N Na sequência aqui Vem o N Que é o número de períodos Quanto que é o número de períodos? O exercício nos fala Que a duplicata Venceu a 14 meses O N Está sempre relacionado É o tempo É o tempo Os períodos Então Nosso período Vai ser de 14 14 meses A gente encaixou aqui na fórmula Matemática simples Ficou igual a 12 mil Do valor da duplicata Vezes 1% da taxa de juros Juros simples Vezes os 14 meses Aí Você vai fazer um cálculo simples 12 mil Vezes 1% Vezes 14 Geralmente a gente tem que estar Convertendo aqui Esse 1% Escrevendo ele Em maneira decimal Você vai ter que trocar Ele de percentual Para decimal Então Aqui é a mesma coisa Marquei de vermelho 1% É a mesma coisa De 0,01 Ele é a mesma coisa 1% é a mesma coisa De 0,01 Só está escrito De maneira diferente No seu cálculo Você vai ter que fazer O cálculo assim 12 mil Vai fazer o cálculo Da seguinte maneira Igual a 12 mil Vezes 0,01 Que nada mais é Do que 1% E vezes 14 Vai dar o valor De 1680 Então nossos juros É de 1680 E como você faz Essa conversão De 1% Para 0,01 É muito simples Basta você pegar 1% E dividir por 100 1% Dividir por 100 Vai dar 0,01 0,01 É a mesma coisa De 1% Só está escrito De maneira diferente Mas é a mesma coisa 0,01 É a mesma coisa De 1% Belezinha Vale lembrar Que isso aqui É a mesma coisa 0,01 É a mesma coisa De 1% Belezinha Tranquilo Então Você vai ter que fazer O cálculo Da seguinte maneira Porque se você fizer O cálculo assim Igual a 12 mil Vezes 1 Vezes 14 Vai dar um valor diferente Você viu Me dá um valor diferente Dá ali 168 mil Ao invés de dar 1680 Então É fundamental Lembrar Que você tem que converter Essa porcentagem Para decimal Na hora de fazer o cálculo Na hora de jogar na forma Senão vai dar errado Vai dar errado Então você tem que estar Sempre convertendo Os números percentual Em decimal Aí vai dar certo Senão vai dar errado Belezinha? Por isso que eu marquei De vermelho aqui Onde 1% É a mesma coisa De 0,01 Tranquilo? Encontramos agora Os juros No valor de 1680 Qual que vai ser O valor do montante? O montante Ele é o valor principal Somando com os juros E nesse caso Também a taxa de cobrança Em cartório O montante Vai ter que somar tudo Aqui Qual que é o principal? A gente já encontrou O valor de 12 mil reais Mais Os juros de 1680 Que a gente acabou De descobrir aqui em cima Tranquilinho aí Mais a nossa taxa De cobrança Que o próprio exercício Nos fala Que a taxa de cobrança É 150 reais Então qual que vai ser O valor atualizado Duplicado Ser pago no cartório? O valor assim Que antes era de 12 mil Só que agora Vai somar mais juros Mais ali A taxa que foi cobrada Vai ser o valor de 12 mil Que já era o valor Duplicado Mais 1680 Dos juros Que vai dar Nesse período De 14 meses E mais 150 reais A taxinha que foi cobrada Sendo assim O nosso montante pago Vai ser de 13 mil 830 reais Portanto É gabarito letra C De contabilidade De corintias De ciências contábeis Letra C Então Vale dizer Que o exercício Não pergunta pra gente Qual que é o montante Ele fala assim Considerando os dados acima O valor atualizado Do duplicado Ser pago no cartório É de O valor atualizado Do duplicado Nada mais é Do que o valor Da duplicada Mais a taxa de juros E mais os juros Perdão Mais os juros E mais ali A taxinha que foi cobrada Essa taxa de cobrança No valor de 150 reais Então é 12 mil Mais 1680 dos juros E mais essa taxinha De 150 reais Que foi cobrada ali Dando o montante 13.830 Que é o valor atualizado Do duplicado Esse é o valor atualizado Esse é o gabarito da questão Letra C De corintias Então bastava usar A fórmula do juros simples E saber encaixar As informações aqui Na fórmula Daí então Você achou o valor dos juros Soma esse com o valor Do duplicado Mais a taxinha E vai chegar No montante final Que é o valor Do duplicado Atualizado Belezinha? Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para este e-mail Aqui Contabilidade TV Arroba Hotmail Hotmail.com Vou ter o maior prazer Em responder Bom pessoal Agora eu vou vender Aqui o meu peixe Também Vou falar um pouquinho Para vocês Sobre as apostilas Do exame de suficiência Estude todas as matérias Do edital E consiga seu registro No CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail Para Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Um e-mail Para Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Decore esse e-mail Pois é muito importante Para você E para a sua carreira Como que funciona as apostilas Assim Ela é separada por assuntos Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas 25 reais É contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos Desde o básico Débito e crédito E vai passando por Balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas Esse aqui é o pacote Contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões Comentadas passo a passo Para você poder estar Praticando E está melhorando No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático De contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria Aí você vai estudando Tem exercício Para você poder praticar Exercício do exame de insuficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar muito mais Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento Na verdade Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é 25 reais Também é contabilidade E custos O pacote 4 Também sai a 25 reais Apostilas de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer registro Em carteira Então é um pouco Meio prático também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena você estar Conferindo E assim O pacote 10 Nada mais é Do que todas as nove Apostilas juntas Vamos supor Que você queira comprar Apenas o pacote 1 Que é contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidade E falar para mim assim Léo eu quero A apostila de contabilidade geral E auditoria O valor é 50 reais Porque o pacote É um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois Você iria pagar 50 reais Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote Que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias Então vale a pena Você estar conferindo todas mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando As suas chances E assim Se você fosse comprar Todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo Uma super promoção Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima Grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando Em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esses suportes De vídeos gratuitos no Youtube Então assim Eu recomendo você estar Comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos No Youtube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender Essas apostilas Para ver se consegue Eu consigo te passar um material Melhor para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele Todo sozinho E assim O que é o esquema Como vai ser o jeito Então Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis No Youtube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria Nas apostilas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega As apostilas E pratica elas Até porque Ela tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê Pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo Nossa é porque É sua também Você que assiste Também pode participar Lá E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidadetv.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos Porque o conhecimento É uma coisa que Nenhum ladrão Pode roubar da gente E agora eu vou falar um pouquinho Sobre o outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então você tem Alguma questão Que você está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila Em livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail Para mim E fala que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Para a gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha Do Excel ali E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse Um quadro mesmo Eu posso fazer do Excel Um quadro Da minha tela Do computador Um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se eu estivesse Na sua casa E é isso A aula Tira Dúvidas Via Skype É um novo serviço É um novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como você compra Apostila Ou solicita essa aula Enfim Como você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetir Esse e-mail de vermelho Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Escreve um e-mail E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail Contabilidade TV O botmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso para você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atém apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se Em nosso canal no YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Vamos lá Vamos lá